Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre trânsito. E para falar sobre trânsito, no nosso jornal Artes e Manhas, temos três notícias. Pessoas que dirigem falando ao celular, quando passam no sinal vermelho e a importância do cinto de segurança. Então, agora no nosso jornal Artes e Manhas, vamos falar um pouquinho sobre pessoas que dirigem falando ao celular. Cresce muito o número de acidentes de pessoas que falam no celular dirigindo. Isso é proibido, tá bom? Depois temos o semáforo, pessoas que não respeitam a sinalização, passam o sinal vermelho, não respeitam a faixa de pedestre e nem as crianças ao atravessar. E aqui o uso do cinto de segurança, como é importante todos estarem com o cinto de segurança dentro do carro. Então, agora eu vou deixar para vocês fazerem na página 82 um cartaz informativo falando sobre a importância da educação no trânsito. Vou enviar para vocês uma metade de uma cartolina e vocês vão criar uma notícia sobre o trânsito. Ok, criança? Livro de português, página 82. Boa noite. Tchau.